Ahá! Potências de 2! Por que será que é importante esses números aqui decoradinhos na ponta da língua? Sabe por quê? Velocidade! Eles aparecem muito! Então, vamos ver se vocês estão ligados! 2 elevado a 1, 2, 2 ao quadrado, 4, 2 ao cubo, 8, 2 à quarta, 16, 2 à quinta, 32. Exatamente! Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos dobrando! Potências de 2! Vamos lá! 2 à sexta, 64, 2 à sétima, 128, 2 à oitava, 256, 2 à nona, 512, e 2 à décima, 1024. E se você não entendeu muito bem o que está acontecendo, o que é 2 à quinta? É 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Gostou? Dá o like e compartilha! Valeu!